Você foi o maior dos seus braços, e todos os abraços, porque não é mais que assim. Você foi o seu amor sentindo, não mais obrigado, mas sempre obrigado. Você foi o maior dos seus braços, a maior distante história que alguém mais fez. E por essas coisas, que a minha saudade faz de mim, de todas as coisas.